A questão de 2018 eleitoral da Assembleia Legislativa de Rondônia. Os dirigentes do Partido Político Beta se reuniram para traçar as estratégias de campanha eleitoral para as eleições majoritárias do Estado. Considerando os recursos disponíveis, decidiram que seriam incluídos como gastos eleitorais, sujeitos, portanto, aos limites fixados à lei. As despesas com alimentação e hospedagem do próprio candidato não é preciso. Ou melhor, não se computa este gasto. Não é um gasto eleitoral, em outras palavras. A confecção, aquisição e distribuição de camisetas. Isso aqui é um gasto eleitoral, portanto, incide no limite. O pagamento de caixas artistas. Pessoal, pagamento de caixas artistas não pode, tá? Não é um gasto eleitoral. Realização de pesquisas. Pode. Só cuidado quando eu digo aqui que é confecção, aquisição e distribuição. Então, essa distribuição aqui, ela pode configurar o quê? Não é possível compra de votos. Então, se a gente for pensar, a gente não pode marcar como um gasto normal, tá? Gasto eleitoral típico seria somente a realização das pesquisas eleitorais. Tomem muito cuidado com esse tipo de questão, que às vezes elas podem incidir aí e te levar a um erro. Logo depois, consultaram um advogado sobre a correção desses procedimentos. O advogado respondeu corretamente que somente poderiam ser incluídos como gastos eleitorais. Procedimentos referidos em, como a gente viu, a única que não tem o risco de configurar, pode ser até que às vezes ele queria comprar essa camiseta ali para o uniforme de pessoal, mas ainda assim pode configurar também uma compra de voto. O único que não configura é a realização de pesquisas. E onde a gente vai saber como é que é ou não computado um gasto eleitoral? Tá lá no artigo 26 da lei das eleições. Ali tem o rol de despesas eleitorais. Portanto, a alternativa correta é a que vislumbra apenas o item 4. Logo, a letra E. Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto